Veja nesta edição, centenas de idosos participam de ação de saúde em Belém e crianças e adolescentes de cursos e oficinas. Ainda em Belém, Porto do Açaí revela traços da vida dos moradores do bairro dos Jurunas. Senadores reclamam do grande número de comissões no Senado Federal. Inmetro fiscaliza selos de qualidade nos ovos de Páscoa. Novo tipo de banana chega ao mercado. Instituto de Artes do Pará abre inscrições para projetos culturais. A dica de leitura com o editor Paulo Palmieri. E no dia do chocolate, uma reportagem especial. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 26 de março, já está no ar. Neste final de semana, centenas de idosos participaram de ações de prevenção a várias doenças. Testes de glicemia, verificação de pressão arterial e exame de vista foram oferecidos gratuitamente no Instituto São Vicente de Paulo, em Belém. No teste de glicemia, o índice alto de diabetes. Na medição de pressão, hora taxas baixas, hora elevadas. Os exames simples são importantes para evitar doenças graves. Pessoa com a idade elevada, tem que verificar semanalmente, verificação de pressão, glicemia. Centenas de idosos aproveitaram o final de semana para cuidar da saúde. Eu já estava mesmo querendo fazer um exame para ver o que eu tenho na vista. Aí como houve essa oportunidade aqui, aí a minha neta estuda aqui, aí eu peguei e vim. Os testes realizados aqui são apenas iniciais. Após passar pela triagem, caso seja detectado algo mais grave, os pacientes são logo direcionados aos serviços de saúde. No exame de vista em caso de catarata ou carne crescida, o paciente era encaminhado direto à cirurgia. Hoje a gente está fazendo uma campanha para avaliar se as pessoas têm catarata, que é uma das doenças muito importantes da terceira idade. Catarata é uma doença que cega, mas diferente de outras doenças, é uma doença que cega, mas que pode ser reversível. Com cirurgia e só tem tratamento cirúrgico para catarata, as pessoas conseguem fazer a reabilitação visual sem nenhum prejuízo para a qualidade de vida dessas pessoas. O mutirão da saúde foi promovido pelas irmãs da caridade. A campanha da fraternidade lançada este ano, sendo com relação ao tema da saúde, nós achamos por bem que pudéssemos fazer essa ação, tanto para valorizar o sistema de saúde que nós temos no país, que ele precisa ser implementado cada vez mais, como também para dar oportunidade aos nossos idosos a eles fazerem também esse acompanhamento da saúde. O Nazaré Notícias mostrou na última semana o projeto Malungo, que pretende fortalecer o combate à violação de direitos de crianças e adolescentes no Marajó, aqui no Pará. Hoje o projeto recebeu um reforço. Foi entregue uma lancha para apoiar as ações junto à população dos municípios de Breves, Curralinho, Melgaço e Portel, como também outros locais considerados de difícil acesso. Gerenciado pelo governo estadual, o principal foco do projeto é a erradicação da violência sexual. A lancha contribuirá para a atuação efetiva de grupos móveis que estão sendo formados nos municípios do Marajó. E crianças e adolescentes do bairro do Bengui, em Belém, participaram de vários cursos. O projeto é de uma ONG que passa por dificuldades em manter suas ações. Um espaço que vem há 18 anos ajudando a comunidade de baixa renda. Com apenas 6 anos, o pequeno Daniel Teixeira mostra gosto e habilidades no berimbau. Aprendeu a tocar um instrumento de capoeira num curso que é oferecido pela Associação Beneficente Novo Mundo à comunidade do bairro Bengui. A ONG existe há 3 anos, mas as atividades como os cursos profissionalizantes são colocados em práticas a cerca de 400 crianças e adolescentes há 18 anos. Criança que passa e vê o futebol, vê a capoeira, pode entrar que a gente acolhe na maior boa vontade. Então eles participam o dia todo aqui no futebol, como eu falei, reforço escolar, na capoeira, na informática. Para todas as crianças, tem espaço aqui. No momento, a ONG oferece à comunidade capoeira, futebol infantil, assessoria jurídica, mas a turma jovem tem sua preferência. Um dos locais mais procurados pela comunidade aqui na ONG Novo Mundo é o laboratório de informática. No espaço, as crianças aprendem a mexer nos computadores e também o básico de informática. Joarley Monteiro, que hoje tem 14 anos, começou como aluno e agora é um dos instrutores. O que é que você repassa para os alunos? Repassa tudo o que eu aprendi no curso básico. Repassa planilha, slide, editor de texto. Estou aqui para ensinar, ensino eles, toda vez que eles erram, assim, no editor de texto, eu ajudo. Aliás, eu sou um instrutor aqui, não estou recebendo nada em troca. Estou ganhando mais conhecimento. Eu aprendo com eles, não é o que estou só ensinando. Se for para o mercado de trabalho, acho que eu vou ter mais chance de conseguir um emprego decente. Nas aulas práticas de capoeira, a meninada revela talento nos movimentos e dedicação às ações que envolvem esporte, como futebol que reúne os garotos do Bengui. Mas, para manter a ONG e suas atividades, é preciso de apoio. Nós recebemos doações de pessoas que conhecem o trabalho e ajudam com o que podem. Seja com doação de computadores, com doação de merenda, material escolar para as crianças. Então, a gente recebe todo tipo de apoio, assim, nós estamos abertos para todo esse tipo de ajuda. Este advogado, com outro amigo, descobriram a ONG Novo Mundo pela internet e hoje fazem parte dos trabalhos solidários. A comunidade procura muito a questão de prestação de alimentos, questão de regularização de divórcios, questão de verbas trabalhistas. Esses serviços que a população não tem um conhecimento, que não exigem muito, mas que podem ser prestados de forma gratuita, a gente disponibiliza aqui para a ONG de forma totalmente aceitável. A pessoa, basta procurar a ONG, que nós estaremos aqui todos os sábados, prestando serviço para a comunidade de forma gratuita. E a gente está aberto para quem quiser ajudar, com o que puder, para vir aqui com a gente, que espaço nós temos. Então, precisamos de voluntários para trabalhar nessa nossa comunidade, que é muito carente e precisa sempre de mais pessoas. O sindicato dos servidores do Tribunal de Justiça do Pará se reúne hoje com a presidência do TJ para tratar dos reajustes salariais. A reunião pode ser fundamental para um acordo com os três sindicatos e evitar uma possível greve dos servidores. O Estado ofereceu 12% aos servidores do Judiciário, que reivindicam reajuste de 22,45%. Além disso, eles querem aumento do vale alimentação e reajuste de 7,8% na data base. Feirantes, visitantes, carregadores e produtores, todos fazem parte do cotidiano do Porto do Açaí, um espaço histórico que traduz um pouco da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Nos ombros, o produto que há 50 anos garante o sustento da família de seu Benedito. Aos 69 anos, ele já criou oito filhos, ganhou 20 netos e já tem até bisnetos. Isso aqui era uma rampa, a gente vendia açaí ali no Manoel Ferreira, o único portinho que tinha lá. Aí nós lutamos, conseguimos esse porto. Esse porto era de madeira, hoje em dia a senhora vê que está de venaria. O açaí comercializado aqui vem principalmente da região das ilhas de Belém. É um dos poucos portos da capital que funciona durante 24 horas por dia. Esse aqui funciona 24 horas, são diariamente mais de mil pessoas que circulam por aqui. Os estudantes do outro lado do rio, das ilhas, entram por aqui e pelo Porto da Palha para estudar nos colégios aqui da Senandesas. Então é toda uma vida que existe por aqui. O que fomenta o comércio em geral aqui em torno são os ribeirinhos. Então tudo é através do acesso ao porto. É daqui que a gente tira o nosso sustento, é daqui que as pessoas que precisam de atendimento médico, de escolas, tudo é através do porto. De alguma forma ele tem importância na vida de todo mundo. Até mesmo quem não é ribeirinho, quem é comerciante aqui, depende desse ribeirinho que anda pelo porto, transita pelo porto. As atividades do Porto do Açaí existem desde os anos 70 e está localizado na Avenida Bernardo Saião, antes Estrada Nova. O bairro do Jurunas é conhecido pela sua riqueza artística e cultural. Lugar de quadrilhas juninas, escolas de samba e berço do poeta e folclorista paraense Bruno de Menezes. Natural de Garapé-Miri, moradora do bairro há seis anos, a história de Fábia se confunde com a história do lugar. Eu me lembro que, por exemplo, isso aqui, esse asfaltamento que hoje se conhece como Bernardo Saião, era puro barro. Barro mesmo, lama. Eu me lembro de uma cena que ficou muito marcada na minha infância, é que a gente tinha que andar assim por uma área, para não se sujar muito, porque essa área que você vê com o asfaltamento era pura lama. Depois, você tem uma série de portos que foram surgindo, de empresas que, inclusive, meu pai é marítimo, está muito envolvido com essa questão dos portos, só que o meu pai sempre esteve envolvido mais com o porto que a gente considera de empresas que foram se criando ao longo do tempo. Então, essas empresas, por exemplo, foram sendo retiradas. Hoje você já tem outros portos. Depois foram sendo, digamos assim, oficializados os portos públicos, né? O porto da Palha, o porto do Açaí. Eu também cresci já vendo esses portos. E que acabaram fazendo parte do meu cotidiano aqui, não só meu, mas de outras pessoas, até que vieram muito antes da minha família. Mais do que desembarque de Açaí, o porto é um espaço de socialização de experiências. Aqui trabalham e convivem diariamente pessoas que dependem economicamente dessa feira. Uma porta para o rio, pela qual passam todos os dias diferentes realidades. Um movimento intenso, sem o qual muita gente por aqui não saberia como viver. Isso daqui, eu digo para os meus filhos, isso daqui é o nosso patrimônio. Meu pai, quando eu era pequena, meu pai me levava dentro da rasa para ir para o centro, com ele de bolha açaí. Entendeu? Eu era pequena. Então, eu já tenho essa trajetória no sangue. Aí, eu já cresci, arranjei esposo, nós estamos nessa mesma lida. Se acordar cedo, vamos para o batente. Nós não sabemos fazer outra coisa, senão a banha é sair, entendeu? Música Música Legenda Adriana Zanotto Ela avalia o nível de alfabetização dos estudantes nessa faixa etária O exame era aplicado a alunos do segundo ano do ensino fundamental E servia como diagnóstico interno para o professor conhecer o nível de aprendizagem de seus alunos Sem divulgação dos resultados Agora o exame será reformulado para que se tenha um panorama da alfabetização no país A prova será um dos principais instrumentos do futuro programa de alfabetização na idade certa Que o MEC pretende lançar Senadores reclamam do número de comissões na casa Eles dizem que não estão dando conta de tanto trabalho Alguns parlamentares dizem que tem coisas mais importantes no Senado Do que a formação de comissões administrativas No Senado existem 11 comissões permanentes como esta aqui E cada uma delas pode ter até 4 subcomissões Hoje existem 34 e são nesses espaços que os projetos são discutidos e onde os senadores conseguem projeção política As comissões de uma maneira geral ficam com o grosso, tá certo, do trabalho legislativo É naquele colegiado menor, né, que essas questões podem ser mais bem discutidas Mais bem avaliadas, os prós e os contras Muitos parlamentares reclamam da falta de tempo para participar de tantas comissões e subcomissões Por isso, estão fazendo um movimento para diminuir o número de comissões De 11, cairia para 6 As comissões são muitas e a gente participa de várias comissões E os senadores participam de 10, 12 comissões E é impossível você acompanhar com eficácia o desenrolar dessas comissões É fundamental, importante, que se reduzam essas comissões E que tenham essas comissões em funcionamento de acordo com a participação dos senadores Há quem dê alternativas, este senador garante Não é preciso diminuir as comissões, mas organizá-las E a melhor forma que tem é essa É essa justamente de você poder ter uma semana de comissão Exclusiva, sem prejuízo de ter sessão para discursos, para debates E na outra semana só reunião deliberativa, de manhã, de tarde e de noite E no meio das discussões, alguém coloca uma questão simples Isso é relevante? A reforma administrativa tem que dar resposta concreta em relação ao custo do Senado O custo do Senado tem que ser eficiente O Senado tem que funcionar dando resposta concreta à sociedade, ao público brasileiro Resposta concreta dos seus atos, das suas ações, da sua produção legislativa Me parece que esses temas são mais importantes do que meramente nós restringirmos o debate Ao número de comissões que tem para funcionar, que me parece, não altera a produtividade do trabalho do Senado O Conselho Nacional de Justiça vota hoje a resolução que estende a todos os tribunais do país A proibição de contratar para cargos de confiança pessoas que estejam enquadradas pela lei da ficha limpa A sessão será presidida pelo vice-presidente do órgão, ministro Carlos Ares Brito Que no próximo dia 19 assumirá a presidência do STF A resolução determina que o nomeado ou designado terá de declarar por escrito o não enquadramento na lei antes da posse A veracidade da declaração será comprovada mediante assistidores negativas Fornecidas pela Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas, Justiça Estadual, Justiça Militar E pelos órgãos públicos em que trabalhou nos últimos 10 anos E você acompanha ainda nesta edição Inmetro fiscaliza selo de qualidade nos ovos de Páscoa Novo tipo de banana chega ao mercado Instituto de Artes do Pará abre inscrições para projetos culturais A dica de leitura com o editor Paulo Palmieri E no dia do chocolate uma reportagem especial Nas vésperas da Páscoa aumenta a procura por ovos de chocolate Mas poucas pessoas percebem se os produtos tem o selo de qualidade Isso é motivo de preocupação para os fiscais do Inmetro As crianças se encantam com os brindes Eu quero muito essa pulseira Quer dizer que o chocolate tu não gosta muito, que tu quer o brinde O chocolate nem importa Vou pedir que eu quero o ovo da Joeli As empresas investem na criatividade Tem bonecas, relógios, luvas, tudo para seduzir o cliente Detalhes quanto ao peso e à medida ninguém se importa Já parou para pensar se de repente esse ovo tem realmente 500 gramas? Não Essa é a preocupação do Inmetro Pará Que está fiscalizando os ovos de chocolate O Inmetro coletou ovos de páscoa de 10 estabelecimentos de Belém e do interior do estado Os produtos estão sendo analisados no laboratório de pré-medidos Onde é verificado se o peso do chocolate corresponde ao que está descrito na embalagem Em uma carreata pelas ruas de Belém, as pessoas foram alertadas Nós estamos levando a conscientização, mudando a cultura do povo do nosso estado Para que ele possa ser o fiscal da sua própria compra Isso é muito importante É muito importante para o consumidor Isso é muito bom também para o comerciante Porque o consumidor compra com segurança E o comerciante vende com a garantia do Inmetro Pará O índice de confiança do consumidor avançou 2,8% em março em relação a fevereiro Ele passou de 119,4 para 122,7 pontos Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas Este é o maior nível desde julho de 2011 Segundo a FGV, houve melhora tanto nas avaliações sobre o momento atual Quanto nas expectativas em relação aos próximos meses O índice da situação atual subiu 1,6% E o índice de expectativa cresceu 3,6% Pelo segundo mês consecutivo, o indicador que mede a satisfação com a situação econômica local avançou Com a alta de 4,5%, o índice alcançou o nível mais alto desde março de 2011 Um novo tipo de banana chega ao mercado da capital amazonense A novidade está na resistência às pragas e ausência de agrotóxicos Tão saborosa quanto as bananas tradicionais A banana BRS Conquista já está sendo cultivada e comercializada no Amazonas A fruta é o resultado de anos de pesquisa da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Sua principal vantagem é a resistência a pragas comuns nesse meio E a ausência de agrotóxico em sua produção A fruta dela tem a casca bem fina Na realidade você está comprando polpa e não casca E ela é resistente ao transporte e também não sofre de fecamento A produção de banana BRS Conquista vem dos plantios de agricultores que participam do projeto Manarosa Desenvolvido nas comunidades de Manairão e Pau Rosa A gente pega as tecnologias que estão disponíveis na Embrapa No caso a banana e também a manjoca e leva para estabelecer unidade demonstrativa na área de agricultura familiar A resistência ao transporte é uma banana que tem a casca bem fina Na realidade você está comprando polpa A cor da polpa dela é uma cor creme e tem um sabor agridoce A diferença principal está na segurança Com relação à segurança a questão das doenças que acabou os outros bananares Como a maçã, como a pacovã Força de benefício é altíssimo Porque ela tem uma produtividade de 40, 50 toneladas por hectare Não tem uso de defensivo agrícola E a longevidade do plantio é muito superior aos plantios convencionais Atualmente existe no Supremo Tribunal Federal cerca de 7.500 processos Que há mais de dois anos ainda não tiveram nenhuma decisão Isso representa mais de 10% dos casos em tramitação Mas a partir de hoje será possível qualificar melhor a realidade do Tribunal O Supremo decidiu adiantar a lei de acesso à informação Que entrará em vigor em maio E passará a divulgar dados estatísticos sobre os processos que tramitam na Corte Será a primeira vez que o STF deixará disponível A quantidade de processos no gabinete de cada ministro Quantos aguardam por parecer da Procuradoria-Geral da República Ou a data em que foram protocolados As informações estarão disponíveis no site www.stf.jus.br A minha dica de hoje é a Fundação de Belém Do historiador Mauro César Coelho Que retrata da fundação um período conturbado Entre a colonização até os dias de hoje Então é um livro muito agradável e bem acessível Para poder se ter uma leitura gostosa O Instituto de Artes do Pará está com inscrições abertas Para artistas do Estado que queiram concorrer a bolsas de incentivos a projetos culturais Uma oportunidade de tirar sonhos do papel e colocar em prática Nas mãos de Luiz Macambira O resultado de um sonho que beneficia cerca de 300 pessoas entre jovens e adultos O projeto Pau e Corda ao Pau e Fibra A Luteria Amazônica como intuito à biodiversidade Só foi possível ser colocado em prática devido às bolsas de incentivo A projeto do Instituto de Artes do Pará IAP O projeto foi investido em infraestrutura Para se manter um curso permanente de luteria Luteria é a construção de instrumentos musicais Utilizando a matéria-prima madeira As bolsas do IAP chegam a valores de até 15 mil reais E servem para projetos culturais nas áreas de criação, experimentação, pesquisa e divulgação artística No edital agora de 2012 nós estaremos trabalhando com um percentual em relação ao total de bolsas E dentro desses percentuais nós estamos dividindo da seguinte forma Parte dessas bolsas são destinadas a projetos de Belém Artistas residentes em Belém E o restante ele subdivide em projetos vindos dos outros municípios De qualquer linguagem E também para projetos que tenham como temática a questão das habilidades diferenciadas Este ano o IAP vai disponibilizar 30 bolsas para artistas residentes ou domiciliados no estado No concurso de 2012, novidades no edital Estaremos trabalhando essa questão dos percentuais Fazendo essa diferenciação entre projetos de Belém e projetos de outros municípios Entendendo que é uma forma de reduzir e oportunizar Para que artista também de outros municípios Possam estar acessando a essa política de edital do IAP E isso vem ao encontro de um projeto que nós estamos fazendo Que é o mapeamento artístico do Pará O mapa, mapa desastre do Pará Para que nós possamos também dar visibilidade a essa produção que acontece nos outros municípios Também serão aceitas inscrições remetidas pelo correio Desde que postadas até o último dia do prazo Que é 28 deste mês Os projetos contemplados com as bolsas São acompanhados por uma equipe técnica Durante a execução desse projeto Ele tem em média 5 meses Ele tem um acompanhamento por parte do Instituto Para que isso aconteça no mês de dezembro A grande culminância e apresentação dos resultados Dentro do Circuito das Artes Que é um projeto que acontece todo dezembro Na qual o Instituto apresenta toda a sua produção Incluindo o resultado dessas bolsas Estimular produções audiovisuais em Belém É um dos objetivos do Núcleo de Produção Audiovisual Do Centro Cultural Sesc Bolevar Em parceria com a Faculdade de Cinema e Audiovisual da UFPA As inscrições estão abertas para novos participantes Até o dia 7 de abril O Núcleo surgiu há um ano Para reunir pessoas que têm interesse pelo audiovisual E ajudar os interessados na produção de novas obras Por meio de cursos, debates e oficinas Qualquer pessoa pode se inscrever Informações pelo telefone 3224-5305 Chocolate só de ouvir a palavra Muitas pessoas já ficam com água na boca Hoje é o dia do chocolate e do cacau Consequentemente, acompanhe nesta reportagem especial De encher os olhos Só de olhar dá água na boca Seja derretido em formato de torta Ou de ovo de páscoa O chocolate é sempre bem-vindo Para quem vive do produto O sabor é melhor ainda Qualquer receita Eu imagino e vou criando A linha de bombons, de trufa De tortas, de ovos de páscoa diferentes O que você imaginar com chocolate eu faço Placas, ramas Então eu vou trabalhando com isso O chocolate surgiu na América Central No período das civilizações pré-colombianas A forma que conhecemos hoje É resultado de suscetivos aprimoramentos Desde o início da colonização da América Atualmente o Brasil é o quarto produtor mundial de chocolate O produto ganhou o mercado nacional E hoje é praticamente indispensável em qualquer evento Se você faz um casamento Não pode faltar as trufas de chocolate Se é para agradar as crianças Nós vamos para a linha de pirulito Bombons decorados, modelados Que se transformam em pequenas joias mesmo Com o chocolate Aí tem também os bolos especiais Decorados com as esculturas Nós temos os cones trufados E as possibilidades não se acabam Então quer dizer O principal nas receitas também É a finalização? É a finalização Você primeiro come com os olhos Você tem que ter um visual Sabe? Pode às vezes não estar tão saboroso Mas está tão bonito Que você acaba levando Seja qual for a receita O chocolate sempre cai bem Você poderá assistir o Nazaré Notícias Desta segunda-feira E as matérias exibidas no Jornal de hoje Através do site www.fundacionazaré.com.br E na nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá E na nossa página no Facebook 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 E na nossa página no Facebook